Olá, boa tarde! O TVU Jornal 1ª edição está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março, e vamos saber quais são os destaques de hoje. Três universitárias receberam ontem à tarde bolsas de estudos para cursos de graduação da Unifev. A concessão do benefício faz parte do novo programa de bolsas e descontos da instituição. Pós-graduação Unifev está com inscrições abertas para diversos cursos. A gente te conta como participar. E os cursos da área da saúde da Unifev promovem uma série de atendimentos gratuitos ao público. A ação é realizada em parceria com Ipiranga Roto Rede. E Voto Poranga recebe evento internacional para discutir inovação e crescimento da atuação de cremação no país. Cerca de 300 profissionais participaram do encontro. Hoje é dia de saber sobre as vagas de emprego e tem a dica do quadro mais verde. No esporte, Voto Poranguense perdeu de virada para o Aldax jogando em casa. A gente mostra os detalhes do jogo. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no TV O Jornal. 3 estudantes receberam ontem à tarde bolsas de escolha. 3 estudos para cursos de graduação aqui na Unifev. Essas bolsas são de 50%. A concessão do benefício faz parte do novo programa de bolsas e descontos da instituição, que visa incentivar ainda mais os estudos e aprendizado dos alunos. Karen, Maria Júlia e Maitê têm 18 anos e, além da idade, elas têm outra característica em comum. As três são as ganhadoras da Bolsa Desempenho Enem, que faz parte do novo programa de bolsas e descontos da Unifev. Entre os ingressantes matriculados na instituição, elas alcançaram as melhores médias no Exame Nacional do Ensino Médio, desempenho que garantiu 50% de desconto nas mensalidades durante este primeiro ano de curso. Isso para a gente é duplamente interessante e bastante satisfatório. Primeiro porque são pessoas que foram muito bem no Enem, né? Passaram por uma avaliação muito criteriosa de âmbito nacional e mostraram os seus respectivos desempenhos e, por isso, fizeram jus a estarem aqui conosco. E o segundo ponto é essa coisa da Unifev estar valorizando o conhecimento, valorizando o mérito, valorizando aqueles que se destacam. E, a exemplo de terem se destacado no Enem, a gente não tem dúvida que se destacarão nos cursos que elas escolheram e, depois, no mundo, no mercado de trabalho, muito provavelmente também. Eu estou bem feliz, me sinto bem gratificada. Eu fiz um ano de cursinho e me sinto bem feliz com o reconhecimento, o meu desempenho. É muito bom, sim. Eu estou muito feliz, eu acho que é um momento, assim, que é como se fosse uma gratificação pelos nossos estudos, pelos nossos esforços. Então, eu fiquei muito contente, muito feliz de poder, de certa forma, poder ajudar meus pais, né? Que não vão ter que estar pagando tanto nesse ano na faculdade. O Enem é sempre uma prova muito esperada, né? Por todos os alunos. E eu acho que todo mundo tem esse esforço de estudar durante o ano todo. E ter esse reconhecimento é muito bom, né? Eu estou bastante feliz com isso. E a felicidade com a conquista da Bolsa não é apenas das meninas, não, viu? É também dos pais, que adoraram o incentivo da Unifev e ficam cheios de orgulho das novas universitárias. Estou muito orgulhosa, primeiro, pelo esforço, né? Porque ela estudou bastante, é uma menina dedicada, ela gosta muito de estudar. E, segundo, pelo fato dela ter conseguido isso e aqui em Votoporanga, que a outra filha minha já estudou aqui. É uma faculdade muito conceituada. Parabéns a todas. E a pós-graduação Unifev está com as inscrições abertas para diversos cursos. Para conferir as ofertas de especializações e MBAs, é só acessar o site unifev.edu.br. A Unifev oferece também inúmeros benefícios, como desconto de 10% referente ao programa Unifev Corporativa e desconto de 5% alusivo ao pagamento antecipado, a serem aplicados em fórmula de cálculo de efeito cascata. Além disso, ex-alunos da instituição possuem condições especiais nas mensalidades. Para consultar todas as condições, é só entrar em contato pelo telefone 34059985 ou acessar o site unifev.edu.br. E os cursos da área da saúde, em parceria com o programa Saúde na Estrada, do Ipiranga Rodorrede, promovem hoje uma série de atendimentos gratuitos ao público. Sobre isso, a gente fala agora com Danilo Arruio Martins, que tem mais detalhes. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV ou o Jornal. Nós estamos aqui às margens da rodovia Euclides da Cunha, num posto de combustíveis, onde neste momento está acontecendo o programa Saúde na Estrada, que é promovido por uma distribuidora de combustíveis com apoio da Unifev, Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga e também da Polícia Rodoviária Estadual. Os caminhoneiros estão parando aqui no poço para abastecer, para fazer aquele lanche, aproveitando também para colocar a saúde em dia. Vários exames estão sendo realizados. Quem vai falar para a gente sobre esse evento, sobre os exames realizados, está aqui ao meu lado a Vanessa de Castro, ela que é docente de nutrição. Primeiramente obrigado pela sua participação no TV ou Jornal. Falar para a gente um pouquinho sobre o evento, da importância dele e que exames estão sendo realizados aqui. Olá, bom dia. O nosso trabalho aqui hoje é receber com muito carinho esse caminhoneiro que pausa aqui um pouquinho para cuidar da saúde. A gente está vendo a pressão arterial, vendo também o índice de glicemia, se esse paciente pode vir a ter ou tem um diabetes. A partir disso a gente faz uma bioimpedância, que a gente avalia o peso desse paciente, desse caminhoneiro e vê o que ele tem de massa gorda, de massa magra. E aí a gente dá uma orientação personalizada do que melhorar os alimentos, do que reduzir, de quanto de água tomar para que ele consiga ter uma melhor saúde. Tá certo, obrigado. Bem, além disso, está sendo realizado exame aqui também de teste de glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, também divisão, orientações sobre o bafômito, que é realizado pela polícia rodoviária estadual, enfim, uma série de exames. Aqui ao meu lado está você, o Cauã, aluno de nutrição, né Cauã? Fala para a gente como é que está sendo para você participar desse evento, colocar em prática o que você vivencia lá na sala de aula. Então é muito bom, porque a gente acaba tendo contato diretamente com o público dos caminhoneiros, que é um público diferenciado, além daquele que vai procurar a gente diretamente na clínica. Esse que é uma abordagem surpresa, então a gente vai encontrar vários tipos de pessoas, vários tipos de objetivos e vários tipos de dificuldades de cada paciente. Então é bom que a gente tenha contato mais com eles, ver a dificuldade deles e adapta isso no nosso objetivo da nutrição. E coloca na prática também o seu futuro profissional. Isso, tem que... é bom que a gente pratica a conversação com esses caminhoneiros, sai da parte tímida, que é só ficar dentro da sala de aula e ver as dificuldades de cada tipo de projeto que tem na nossa cidade. Tá certo. Obrigado, viu, pela participação de vocês no TV ou Jornal. Vou conversar agora com um amigo caminhoneiro. Bom dia. Bom dia. Como é que é seu nome, por gentileza? Federal do Rogério Sestari. Bom, e o que você acha desse evento que é realizado, né, com a participação dos alunos da Unifeb aqui de Votoporanga, estar aí verificando a saúde de vocês, passando orientações? Olha, é muito válido, cara, porque a gente não tem quase tempo pra nada, entendeu? Então quando a gente tem esse apoio dessas coisas, pra gente fazer as coisas, então é muito bom pra gente. O senhor é de onde? Eu sou de Santo Albertino. E sempre tá nas estradas aí, nunca tem tempo pra ir no Médio? Não tem tempo. Ainda minha filha, minha esposa, sempre fala, tem que ir, tem que ir. Mas não dá tempo. A viagem é a nossa muito sofrida, entendeu? Então tem que ir. A gente parabeniza esse pessoal, que tá tudo certo. Beleza. Já fez algum exame? Já fiz todos. Agora tô só aguardando pra pegar um papel aqui. Tudo em ordem? Graças ao bom Deus, tudo ótimo. Saúde em primeiro lugar? Com certeza. Ok. Obrigado pela sua participação e boa viagem, tá? Muito obrigado pra vocês também. É isso aí. O pessoal, né? Os caminhoneiros que passaram aqui pela rodovia Clis da Cunha, de fronte aqui ao posto, é só dar uma paradinha pra poder fazer aí uma série de exames preventivos pra colocar aí a saúde em dia. Vale a pena, né? Lembrando que os alunos da Unifev, dos cursos de saúde da Unifev, estão aqui ajudando, participando, pra poder proporcionar o melhor pra você. Com a imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins, para o TV ou o Jornal. Obrigada, Danilo. E está em fase final de adequação o espaço que abrigará na cidade universitária a mais recente realização do Centro Universitário de Votoporanga, a incubadora de startups Unifev. A iniciativa busca fomentar o empreendedorismo e a inovação entre os universitários, oferecendo a eles as ferramentas e conhecimentos necessários pra criação de negócios promissores. De acordo com o reitor, professor doutor Oswaldo Gastaldon, instituições de ensino superior são ambientes propícios pra este tipo de iniciativa, uma vez que grandes ideias começaram na universidade. O intuito de ter uma incubadora dentro da Unifev, ainda segundo o reitor, é apoiar e dar visibilidade aos projetos de empreendedorismo desenvolvidos pelos alunos, pra que grandes ideias se transformem em negócios. Segundo o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, o advogado doutor Celso Penha Vasconcelos, o projeto é audacioso e todas as iniciativas serão avaliadas por uma equipe profissional que estudará a possibilidade de investimento. Ontem e hoje, Votoporanga recebeu um evento internacional pra discutir inovação e crescimento da atuação de cremação no país. Cerca de 300 profissionais brasileiros e de nações como Argentina, Costa Rica, Itália e México participaram. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem. A primeira edição do Summit Brooker reuniu profissionais do setor funerário e crematório de todo o país e até do exterior, como o da Argentina e México. O evento, que termina hoje à tarde, terá no total 12 palestras dos mais variados temas. Segundo o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o setor movimenta anualmente aqui no Brasil cerca de 7 bilhões de reais. Ainda, segundo o Sindicato, nos últimos 20 anos, o número de crematórios no país cresceu 1.000%. Os empresários Rolandinho Nogueira e Marcelo Greck são donos de uma indústria de fornos crematórios e também organizadores do evento. Para eles, esse encontro é importante para o crescimento do setor no Brasil e também na nossa região. É um evento muito importante. A ideia é justamente para poder divulgar ainda mais e falar desse conceito que é a cremação que vem crescendo muito no Brasil. Tanto a cremação para pessoas quanto a cremação também para pets. Hoje o mercado de cremação humana cresce em torno de 15% no Brasil e a cremação pet hoje está atingindo quase 300%. Felipe é do Rio Grande do Sul e dono de um crematório para humanos. Ele está otimista em relação ao setor. O crescimento é enorme. Eu sou do Rio Grande do Sul, provavelmente um dos estados de mais creme no Brasil. Então a gente tem otado no nosso lá, abrimos já quebramos uns 10% da população e em sete anos estamos em 30%. E tende a crescer. E tende a crescer. Isso é um número que a gente vê nos outros países. Os outros países, a grande maioria passou em 50%. Além daqueles, os países muito numerosos que já estão em 98%, 90 e poucos%. Walter é italiano, empresário do setor há mais de 40 anos. Recentemente, abriu uma filial da empresa no Brasil. A gente fez na férias de Campinas no ano passado e a gente teve muita demanda de produtos inovativos. Como a RBF tem produtos inovativos desde sempre, ela decidiu abrir uma filial aqui por dar mais valor ao mercado brasileiro. Mercado em expansão, né? Exatamente, sim. Mercado muito em expansão, com muita capacidade. A dupla sertaneja Jean Giovanni encerrará com um show exclusivo para os participantes do evento hoje à noite. E o Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estadual e municipal de São Paulo, investiga o possível terceiro caso positivo do novo coronavírus na capital paulista. Em nota divulgada à imprensa ontem, o Ministério diz que exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra. O último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na terça-feira apontava 130 casos suspeitos da doença no estado de São Paulo e duas confirmações, ambas de pacientes com histórico de viagens à Itália. E nós vamos conferir agora aqui na tela algumas orientações que devem ser tomadas para evitar, né? Para dicas de prevenção. É isso. Uma delas, lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, é importante usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. É importante também evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar em casa quando estiver doente, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. E ainda, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. Essas são algumas dicas de prevenção. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre as vagas de emprego para Votoporanga e região. Hoje também é dia de quadro mais verde. Tem os detalhes também da partida entre Cava e Aldax, que a nossa alvinegra perdeu de virada. Então saia daí que a gente volta já. Um grave acidente hoje de manhã vitimou duas pessoas na rodovia que liga Pontes de Estal. A colisão aconteceu no cruzamento da rodovia Miguel de Aburelias. Duas pessoas morreram, um homem e uma mulher, moradores de Votoporanga e funcionários públicos de Pontes de Estal. O corpo de bombeiros de Votoporanga esteve no local e a polícia científica está levantando informações que possam apontar as causas do acidente. E nós vamos falar agora sobre oportunidade de emprego. Vamos conferir quais são as vagas disponíveis no mercado de trabalho. Parte de Votoporanga tem vagas para cozinheiro geral, operador de máquinas e operatrizes, operador de máquina de dobrar chapas e açougueiro. Interessados em entregar currículo na rua Barão do Rio Branco, número 4497. Centro Social recebe currículos para Programa Área Azul e Pró-Trabalho. Outras informações pelo telefone 17 3411 1800. E empresas contratam para comprador ou compradora para loja de materiais de construção, vendedor ou vendedora para loja de materiais para construção, mecânico alinhador para oficina automotiva, monitor de segurança interna e auxiliar de produção, construção, expedição, faturamento, balanceiro para metalúrgica. Interessados em entrar em contato pelo telefone 17 3422 5968. Nesta quinta-feira quase todo o interior do estado deve ter um dia de muito sol com aumento de nuvens agora à tarde. Hoje ainda não tem previsão de chuva e as temperaturas sobem um pouco mais em relação a ontem. Hoje em Fernandópolis os termômetros ficam entre 20 e 32, Cosmorama mínima para hoje é 20 e a máxima de 30 e em Votuporanga os termômetros variam entre 20 e 32 graus. Neste momento na cidade segundo o portal Climatempo a temperatura é de 29 graus. Vamos falar de esporte agora no TVU Jornal. Ontem o CAVE entrou em campo pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Apesar do clima de confiança pela vitória conquistada na última rodada, a Alvinegra teve uma atuação ruim e foi derrotada dentro de casa. Joceno Garofolo esteve por lá e conta para a gente como foi mais esse resultado ruim para a Votuporanguense. 639 torcedores foram à Arena Plínio Marim na tarde desta quarta-feira, confiantes em ver o CAVE finalmente deixar a última posição na tabela de classificação do Campeonato Paulista da Série A2. Mas os sinais de que não seria um bom dia para o time Alvinegro surgiram logo aos dois minutos. Após erro na saída de bola, Giovanni arriscou o chute para a bela defesa do goleiro Edson Cole. A resposta do CAVE veio aos 20 minutos. João Marcos fez bela jogada pela direita, mas o ataque não conseguiu acertar a finalização. Aos 25, Alvinegra teve a grande chance em cobrança de escanteio. Pedro Bortoluso, de cabeça, acertou o travessão. O Aldax não se intimidou e também em cobrança de escanteio, assustou aos 32 minutos, mas o ALA se pecou na finalização. O gol do CAVE surgiu em jogada de Misael pela esquerda, aos 39. O jogador tomou a bola, levou a linha de fundo e cruzou para Pedro Bortoluso abrir o placar. No segundo tempo, o Aldax voltou decidido a mudar a história do jogo. Logo aos três minutos, o atacante Wesley ficou cara a cara com o goleiro Edson Cole, que fez mais uma importante defesa. Aos seis minutos, o goleiro do CAVE defendeu mais uma após cobrança de falta. Mas a reação da equipe de Osasco virou realidade aos 21 minutos. Em falha de marcação, o zagueiro Lucão e o goleiro Edson Cole perderam a dividida no alto com o atacante Henry, que empatou o jogo. O que estava ruim, piorou após falha bizarra na saída de bola. O atacante Silas saiu jogando errado e entregou a bola de presente para o atacante do Aldax. Jefferson chutou colocado e deu números finais ao jogo. Na Arena Plínio Marim, Clube Atlético Votopranguense 1, Grêmio Osasco Aldax Esporte Clube 2. Futebol, né? Complicado. Vários fatores vão ocasionar uma vitória e vão ocasionar uma derrota. Eu acho que a gente começou o jogo hoje abaixo já do que a gente vinha rendendo em outros jogos. Mas assim, vou ser breve e sincero para vocês. Se alguém achar um dia aqui dentro, se nós detectarmos alguém que vai desistir ou jogar toalha, pode ter certeza que amanhã é da fora. A gente acredita até o fim. Nós fizemos jogos muito bons aqui e não vai ser um jogo que a gente fez abaixo, que vai destruir o que a gente construiu até agora. A gente tem um modelo de jogo, tem as coberturas. Na verdade, não pode analisar o gol só o lance final. Tem que ver o início, meio e fim da jogada. Claro que eu estou lá embaixo, às vezes está o início da jogada, um passo errado, já estou cuidando do outro lado. Eu olho o jogo de uma forma diferente, de uma forma muito mais tática do que individual. Então, assim, tem que ajustar, consertar isso. Nos ajustar, porque nós temos muito campeonato pela frente ainda. Erro de tomar as decisões, às vezes mérito do adversário. Mas analisando, depois vídeo, corrigindo, é só assim que nós vamos consertar. E não brigando, achando que está tudo errado. Quinta-feira também é dia de quadro mais verde. Vamos ver o que a Júlia Domênices preparou para a gente. Oi, gente! Hoje é dia de quadro mais verde. Olha que lugar lindo que nós estamos aqui para inspirar a dica de hoje. Eu estou aqui com o Sebastião dos Santos. Ele, que é artesão, vai dar uma dica maravilhosa. Como fazer mosaico no vaso. Sebastião, é simples? Como que é? Olha, na verdade, para fazer o mosaico é fácil. Basta ter coragem e vontade. Porque hoje, no mercado, nós não encontramos mais azulejo, como os antigos, aqueles molinhos. Hoje é tudo mais duro. Ele é de construção, mais difícil para quebrar. Então, é uma boa truqueza. E alguém, muitas pessoas usam também o martelo para quebrar. Então, basta usar a criatividade e mão na massa. O que vai ser necessário aqui? Olha, necessário basta o quê? O vaso, que é esse aqui, cerâmica. Você acha em casa de fundo de comércio. E também as pedrinhas coloridas, como essas aqui. Eu já fiz as flores, né? Tem flores de todas as cores. Vermelha, laranjada. Amarela. E nós vamos fazer uma flor que vamos fazer hoje com as cores amarelas. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, você pega, faz o miolo da flor. Em seguida, passa a cola e coloca, divide mais ou menos no meio do vaso. Está aqui. Essa cola é a cola branca. Cola branca. Comum. Aí, em seguida, nós pegamos a pétala, que é amarela. Nós fazemos também. Que é fácil de fazer. Assim, assim e assim. Aí, nós molhamos na cola. Olha aqui. Vai começando a ficar diferente. Você havia me dito que a cola é para quando o vaso fica dentro de casa. Quando você for usar o vaso dentro de casa, que não tem interpéria, não tem chuva nem sol, a cola branca. Mas quando é para usar externo, chuva, sol todo, aí nós usamos outro material, que é a argamassa. Nós vamos preencher com os caquinhos brancos. Nós quebramos. E vamos para dar aquela beleza. Vários tamanhos. Vários tamanhos. Encaixando, né? Não, isso também é uma terapia, né? É uma delícia de fazer. E como é? Show depressão, show tristeza. Tudo vai melhorando. Porque eu... É uma coisa que prende você a fazer. Olha aí. Não, e o vaso, ele perde aquela simplicidade, né? Ele tem outro valor, né? Outro valor. E outra coisa, para você colocar as orquídeas, como temos aqui, é uma coisa fantástica. Nós vamos mostrar aqui também na imagem, ó, como vocês estão vendo aí na imagem. O vaso também, só por si, que nem na sala, né? É uma decoração, fica uma decoração perfeita. Não só para colocar as flores, né? É verdade. Bom, gente, o quadro mais verde não tem muito tempo para esperar até o final. Está aqui secando, dá para ter uma ideia como que é. Vai até o final, até preencher todo o vaso. Por enquanto, nós pegamos um aqui que já está colocado todas as pecinhas. Olha só, é outra peça. É só para vocês terem uma ideia que dá para fazer em várias coisas, né? Agora vem a parte do rejunte, né, Sebastião? Agora nós pegamos duas colheres ou três colheres de argamá do rejunte branco e três do rejunte cinza. Aí mistura. O branco quebra um pouco, né? Quebra um pouco do cinza escuro. Olha aí. Qual que é a quantia de água? A água, você vai misturando, misturando, até dar o ponto. Nem mole, nem muito duro. Olha aí que beleza, olha aí. Pronto. Com a ajuda desse cartão aqui, nós começamos a aplicar, esparramando. Olha aqui. É uma delícia, olha aí. O cartão pode ser um... qualquer cartão. Um cartão de banco, um cartão de visita, né? Não está usando mais, qualquer um, olha aí. Uma espátula, isso. Olha aí. Está capaz de... Para ficar mais lisinho, né? Um acabamento melhor. Aí não pode deixar secar também, né? Não pode deixar secar, não. Tem que ser meio... Uma meia hora, quatro minutos, sabe? Vai vendo, observando. Deixa então secar um pouquinho e passa o quê? Aí passa a pare de aço. Para limpar, né? Para limpar, limpar. Agora é artesão, agora a nossa amiga vai ser artesão. Ela vai tentar rejuntar a base dessa xícara que nós fizemos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, já. Começando. Aí. Aí. Passa devagarzinho. Está falando. Estou indo bem. Está indo bem. É isso aí. É isso aí. Eu acho que já é mãozinha, né? Raspa mais. Qual que é mais difícil? É. Ser repórter ou artesão? Olha, menina. Não, lógico. É mais fácil ser repórter. Na verdade, isso aí tem... Pensou como você quebra essas pedrinhas? Raspa mais. Põe ele mais em pé. O cartão mais em pé. É. Aí. Olha que linda fica. Sebastião, agora me devolve o microfone. Porque eu sei que você deu conta, você foi melhor que eu, viu? Desculpa aí. Mas, ó, eu também fiz. Olha que bonito, gente. Eu dei conta. Se eu dei conta, vocês também conseguem, viu? Olha que lindo. Olha, adorei. Muito obrigada, viu, pela dica. Vou mostrar aqui para o pessoal. Olha, gente. Vamos pôr aqui. Põe aqui para mim. Se baixou, senão eu vou derrubar, que eu sou desastrada. Olha que lindo. Olha aqui. Vou mostrar aqui para o pessoal. Olha aqui, gente. Isso porque ainda nós não passamos a palha de aço, porque tem que secar mais. Vou mostrar para o pessoal aqui, olha. Olha isso. Olha. Pensou com uma planta aqui? Que lindo. Show de bola. Muito obrigada, Sebastião, pela dica. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Eu que agradeço. Foi uma honra participar desse quadro maravilhoso que a Unicef proporciona aos Votoranguenses. Gente, está aí a dica. Só colocar a criatividade em prática, sair catando os caquinhos por aí e mão na massa. Até a próxima. Um beijo. Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra novamente ao meio de e-mail aqui no TVU Jornal, hein? Eu espero você. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri